E por que não me chamou, tonto? Quem joga hoje? Domingos, que droga. Então não dá pra ver a partida? Não está vendo que não? O time está instalado com... Vitor, Patrick, Gabriel. Mas que porcaria! Por andar comprando porcaria de segunda mão, Por um, por um, por um, por um. Papai! Papai! Sile, zile, zile, zile eu alerg. E almile, mile, 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 Pe Maidan, pentru tine-teine, Să-ți dau un dar, dar cel mai-i de preț, Dar fără niciun ban-ban. Kani, iar sunt inutile, Tile numai tu știi, gata mea...